Na tarde desta quinta-feira, nossa equipe de reportagem se encontra aqui na rua Vicente Silva, no bairro Setuba. De acordo com as informações, a dona Maria, que é moradora dessa residência, ela estaria aqui por volta já do meio-dia, né, em casa, quando teria chegado um rapaz, identificado como Raimundo, né, ele deu o nome como Raimundo. Segundo informações, ele teria comprado essa moto, dito assim para a dona Maria, mas na verdade, ele acabou levando a motocicleta sem comprar essa motocicleta, né. Segundo informações, ele chegou aqui no portão da dona Maria e disse que ia olhar a motocicleta que ele iria comprar. E aí foi o momento que eles conversando aqui, ele chegou dizendo que já tinha feito o pix, que ia comprar a mão do seu marido, né, dona Maria? Como é que aconteceu aí? Ele entrou e aí perguntou, disse, cadê você? Cadê seu marido? Aí ele saiu, viajou para o interior. Aí ele disse assim, puxa, olha a moto aí, que eu já comprei, tá, já tá tudo certo, por cinco mil reais. E aí eu pedi o nome do homem que ele vai depositar para São Luís, do gênero dele. Eu disse, o senhor sabe do nome, ele deu o nome de gente de lá, disse, deu, o gênero dele que tá lá, morando lá. E aí nós ligamos para ele, nós conversei com ele ontem. Aí eu fiquei assim pensando, eu digo, é, porque talvez ele conversou mesmo. Diz que teria negociado a motocicleta com o seu marido e o seu gênero. Aí ele foi, aí sentou na cadeira, e aí disse que ferro picos de cinco mil e oitocentos. Aí depois falou que disse que tinha botado oitocentos a mais. Aí pediu para o Valvo devolver os oitocentos, ele devolveu o quinhentos de uma vez e o outro de outra vez. Aí depois ele disse, ah, dona Maria, tá tudo certo, agora ninguém deve os outros. Me deu uma liga para mim amarrar a bicicleta em cima da moto. Ela tem gasolina? Eu digo, eu não sei se é minha, não sei não. Aí ele pegou, botou no terreiro, aí amarrou a bicicleta em cima da moto, e aí disse que estava com medo de assalto, e aí foi empurrando. Aí trocou para a rua da cruz. Agora aí você não sabe se ele comprou ou não, né, dona Maria? Aí eu não sei. Aí depois eu digo, meu Deus do céu, essa coisa tá errada. Aí eu liguei para meu cunhado, para meu gênero, em São Luís, e ele disse que nunca nem conhecia esse homem, não sabe nada não. Nem recebeu o pico. Nem recebeu o pico, de jeito nenhum, merda, dona Graça, porque você fez uma coisa dessa, não é bom Deus. Não, o tio nunca falou comigo sobre esse assunto. Eu digo, então eu vou fechar o normal. Dona Maria, agora ele estava ligando, ele estava dizendo, né, aqui na sua frente, dizendo que estava ligando lá para o seu gênero, né? Estava dizendo que estava ligando para o gênero, e aí estava confirmando tudinho, mentindo. E aí depois que ele saiu, que drogou o canto ali, foi que eu descobri que era mentira. Aí eu digo, Jesus, isso é mentira, não é verdade, não. Aí foi que eu fui ver aqui na casa da irmã dele, bem aqui do Val, e aí ele confirmou que nem conhece esse homem. Na hora da saída dele, eu procurei o nome do pai dele, que ele fez mais um velhinho, dizendo que era o pai dele. O pai dele tinha feito um empréstimo, e tinha emprestado os 5.800 para ele. Ele chegou com o pai dele aqui? Ele chegou com o pai dele, um velhinho. Aí mandou o velhinho, vai lá buscar o negócio. Aí o velhinho saiu, aí ele entrou para dentro, sentou e foi fazer tudo isso. Aí depois de tudo resolvido, o velhinho ainda veio aqui ainda, depois que ele saiu, o velhinho ainda veio. Aí ele disse assim, cadê o homem? Ele disse que ele saiu agora com a moto. Aí ele disse assim, já saiu com a moto, e eu vim dizer para ele que o negócio não deu certo, não. E aí saiu, tudo, tudo. Aí ele também saiu para cá, o velhinho, saiu para cá. Agora a moto era uma moto alta, não é, Dom Mário? Alto, de cor cinza. De cor cinza, é. Você não sabe qual modelo, isso é a marca, isso é Honda? Não sei não, isso é a marca, não sei não. Alamo, você só abriu a porta da sua residência porque ele já tinha vindo aqui outra vez conversar com o seu marido. Ele já tinha visto ele duas vezes aqui conversando com ele sobre essa moto. Porque se não fosse, ele não tinha abrido nada. De jeito nenhum. Agora ele se aproveitou. arrependida, arrependida demais, mas Maria, vai ter acontecido uma coisa dessa. Porque eu sei que ele vai dizer muita coisa comigo, me escolhi a marca não chegar, porque nunca tinha acontecido. Eu tenho 75 anos. 75 anos, nunca tinha acontecido uma coisa dessa comigo. A chave também, no contato, é? A chave? Aham. Da moto? Não, da moto, ele... Ninguém nem se lembrou sobre chave de moto, ele não levou a chave, levou só a moto. Só a moto dizendo que tinha que ir empurrando. Não tinha gasolina. Porque não tinha gasolina. Foi assim. Mas eu não dei nem o documento, nem a chave da moto. A chave da moto estava lá. Uma situação complicada, né, D. Maria? Vocês aí que têm seus bens, usavam para trabalhar também, para trabalhar, né? E no dia que deixou aqui, esse rapaz veio, levou a motocicleta, ninguém sabe nem o paradeiro. Aconteceu uma coisa dessa que eu nunca tinha acontecido. Diz que mora na marca... Aí eu disse assim, seu menino, onde é que o senhor mora? Ele disse, eu moro na marca de Ana, eu trabalho na cidade de Jardim. Aí tem o que vem de moto. Eu... De bicicleta é muito ruim. Aí ele falou que trabalha na cidade de Jardim. Na cidade de Jardim, ele mora na... Na marca de Ana. Agora, como é que ele deu o nome dele aqui, D. Maria? Raimundo Manato. Raimundo Manato. Raimundo Manato. E o pai dele de Piauí, o apelite. Tá aí, né, gente? Situação complicada aqui na casa da D. Maria, na rua Vicente, no bairro Setúba. E aí, segura informações, esse rapaz, né, identificado como Raimundo Manato, que deu o nome aqui pra ela, chegou aqui, dizendo que ela tinha comprado a moto, ele sentou aqui em uma das cadeiras, e disse que tava ligando pro genro aqui, da D. Maria, disse que já tava negociando, mas só que era uma ligação fake, de mentira, né? E a gente tava aqui dizendo, tava conversando na frente dela aqui, ela pegou o inocente, logo após, ele disse que tinha feito o Pix, mas só que esse rapaz, pegou a motocicleta, até mentindo, disse que a motocicleta tava sem gasolina, amarrou a bicicleta que ele teria chegado, então ele chegou e saiu empurrando a motocicleta, com a bicicleta na garupa, nesse sentido. Depois daí, não foi mais visto. E a D. Maria agora tá preocupada, né, porque, segundo informações dela, o marido da D. Maria, que está trabalhando no interior, tem dias que ele passa cinco a dez dias, e ele ainda não sabe dessa informação, né? E ela até tá com medo na hora de ter uma trita entre o marido aqui. E a nossa equipe de reportagem tá registrando toda essa situação complicada aqui na rua Vicente Silva, no bairro Setuba. Agora, ela vai procurar a polícia pra tentar aí saber quem são essas pessoas, no caso, esse rapaz, e o outro que se passou por pai desse rapaz que teria levado a motocicleta.